Música Hoje um sonho se realiza, uma promessa de Deus se cumpre. Se hoje estou de noiva e você de terno, é por causa das nossas escolhas. E nós nos escolhemos mais uma vez. Te amo. Com você, descobri que a vida pode ser boa. Nessa caminhada juntos, plantamos duas sementes que germinaram e hoje estão aí, nos dando alegria. Tudo isso prova de nosso amor. Por fim, peço que perdoe minhas falhas durante esses anos e que muitos outros eu possa te amar e retribuir da melhor maneira possível o meu amor por mim. Te amo. Música 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 O casamento é constituir uma aliança e na aliança um se entrega pelo outro para viver juntos o sonho, um sonho comum. A história do Paulo e da Michelle é cheia de desafios. Música E mais uma linda história de conquistas. Música Uma linda história que tenho que contar, que tenho que provar que hoje nós estamos aqui por conta disso. Porque se não houvesse luta, se não houvesse o amor, a paixão, nada disso seria impossível. Música 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 Música